Já vai! Desmaiaste num fuzido! Vai-te foder, é meu! Oh, porra! Como é que é um bajota? Como é que é um bajota? Os principais falham para a cadeira. Quem é os principais? Quem é que faz a primeira? Eu e o Leandro, vai. Não, eles são os canais grandes. Ah... A outra é o fim. Então, dá-se força. Eu não mando-me de controles isto? Olha, mas eu... Qual é que controles eles? Basicamente é spamar... E o melhor vence. Olha, isto é o melhor de três. E este? Estás a ver se vou tomar? É para uma enorme especial. Quem é o grande? Agora vamos acreditar-me no dois, ao ritmo em que os coisinhos estão... Dois? Estás bem? Dois? 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 Ok, nice. Eu acho que não opino porque temos que ligar mais cinquenta vezes. Realmente. O que é o A? Eu sei. Mas o terceiro jogo. Sim. Podias mandar para o pente, pá. Já foi, então. Ele pausou o jogo aqui. E no seis. E no seis. Oh, não sei. Cadê aqui? Ah, aqui lá. É, é, pois. Não, que eu vou perder e não me desculpa. Caralho, pimba! Ele já não se levanta? Não. Se te levantas agora, são dois mais uma vez. Um next... Pego a miss. Pego a miss. Um bocadinho. Borrou-se todo. Já estão todos cansados de andar a sepamar... F**k... Inês, com calma. Para que podes venha a ser do Pяни que sumiste tudo o resto. Um no cinco. Já está, ai né. Um abraço Não pode mais ter um knockout Ou já eras Não foi o que aconteceu Esco! Agora foi a defesa Não, não foi Vem cá Só para ouvir para tu Perfeito Perfeito Mas não perfeito Onde ainda foi? Olha! O do Rio Verde! É o meu nome dos verdinhos! E tens pouca coisa! E tens especial! Mas vem calma! Ele agora vai ficar só no escudinho É quando isso acho que consegues ir em... Está a vitória! Eu não sei porquê! Ele está sempre a encontrar a rede E não cai! Ai o cara! Acho que a rede sova! Será que é verdade? Acho que sim! Só preocupa com isso! Não vai dar! Mas não é o melhor do 3! Ah! Prontos! Prontos! Deixa o teu filho estar a desibar aqui! Já foi! Deixas o... Foda-se! Foda-se! Deixa por dobra! Caralho! Eu faço o escudo quase num boia! Foda-se! 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 Ajude! E eu não parla! Foda-se! Olha a capa aqui para prostu não vou te ver! ... O que é que toca? É muita gente aqui, não foi? É ligado, velho Mas não é uma merda, não é como é mesmo? Ah, não, 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 não Já foi E... 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 Só tem... Ok, onde está a metálica? Ok, e o Pinto levou esta melhor de 3 Parabéns Pinto Parabéns Pinto Tenho um ponto Quero ver os controles Cato, talvez vamos Por acaso o sol queimam no tecino Foda-se, mas também importa Foda-se que é essa merda Olha o melo O que é que é? O que é que é? O que é que é? Qual é a A? É a A? Estranho é a A E aí E aí Estás muito cansadinho Afoa E aí É como nós ficamos no tempo de ir ao chão Ficamos mais fáceis de me brincar de furo Deixa-me tocar o personagem que isto é uma merda Ah! Não sei se Eu tô com o poeira aí, mas é que o queima Bananara Bananama Ui, tipo, o fechado É um beco pa Tudo do beco, tudo que quer fazer Ui, nossa da cidade Um garal já? Uma festa oi 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 o Não, agora vou tentar fazer os perfeitos Olha que também foi assim ao Leandrille, olha, ele pegou Só vai ver, foda-se E isto me deu, já acertou-os Fui ali, fuga-a Ele deu-me tudo isto, a botão esquerda Gravar Uh, foste-te, ok, já foste Tu não curou-te a merda, é que nem só fui agora E ele quase me bateu Estás a ver, é bem estranho Tu não me bateres quase nunca A mim também foi, tu não... Olha aí, quantos morros eu acertei? 31, ele 25 Ok, vamos, vamos É crucial que ele vem por cima, é meio imprevisível Olha aí, não faças isso Não, sem me dar uma impressão Ah, anda, estou sentado no jogo Meti-me no beco Uh, porra, se não acontece É mais do maratão É mais do maratão É mais do maratão É só quero ir para a cama Ah, é que todos nós estão a ficar assim Pois foi. E ele só estava a morrer, ganhou. No final, quem nunca ter é o melhor, porque eles devem estar todos foda-lhe descansando. Mano, está vermelho. Já que é duas vezes. Esta é a terceira. Olha, 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 olha. Está de lixar, mano. É um... Como é que é os comandos? É um... Tem que me ajudar. Fight! É agora. Vai ser o pin que já está. Não, 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 não. Não, não, não. Mas costumava ser o pin. Na terceira bonda já estava a dar comeback, pô. Ele me dava a gostar. Tem mais duas. Eu contra a dez, tu contra a dez. Ai, Jesus. Está assim, é que esta. Merdos! Estou muito feliz. Espera. O que é que eu sou? O que é que... Ah, sou aquele. Já? Você é lá? Já. Olha, não é que é o coiso. Não. Eu estou a pegar. É aqui. Foi. 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 Ela não faz curva. Não faz muito curva. O que é este? 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 Vai com braços longos, se não. Isso, isso, isso. Não, mas tipo, os fortes. Oh, está bem. Ok. Tem status com alguma coisa. Braços longos. Força, ok. Qual é o macaco? Onde é que estão os braços longos? Onde é que está aqui? Olha o macaco. Olha para esta merda. Oh, dá. É isto. É dobra disso. É dobra disso. É dobra disso. O que é isto do braço do Luís? Estavam assim pegando. Ah, está bem. Do Yoshi, coitado. Aqui nem tem braços. Nem tem braços. Olha o tamanho das luvas. Estou fodido. O braço dele também teve o sonho. Não tinha a mulher. Aquela merda. Eu não sei. Ah, não sei. Ih, foi. O que é o que é? O que é o pai? O que é o pai? A câmera está tipo assim mesmo, não é? O que é que estás me distraído? Ah, está o lado direito, cá o lado direito. Cala, tá. Nojo. Coisa de maldito. Vai, Nesta, vai, Nesta. Está quieto! Ah, estes tão bem-fazendo. É bom sentido, cara. Ok. Dá-me dar o arrobas! O que é o pai? Ok, não, não. Está a ver? Tá a ver o quê? Por favor, por favor. Não te levantes, hein? Não te levantes. Olha, olha. A minha gestação lupa aí umas três vezes como se puder junto ao vento. Música Mais pequeno que a tona. Ahhhh! Kiko, Kiko, o que é que manda-nos da Norte? Eu prestejam o caralho, eu prestejam! Pinto-te. Perderes-te. Estou em segundo lugar. Fiquei em terceiro. Mas eu ia ganhar. Isto foi uma injustiça. Netos aos cheats. Não, não. E agora eu subi dos pobres até ao reino. Fiquei em terceiro.